É a fábrica de MCs do Paulinho, respeita nós, que nós também tem talento Eu tava no baile funk e a novinha me olhou Eu passei do lado dela acelerando o motor E depois de alguns minutos a novinha me chamou Levei ela pra minha casa, ela mamou, mamou Levei ela pra minha casa, ela mamou, mamou Levei ela pra minha casa, ela mamou, mamou Me falou que era vigiagem, acha que eu vou acreditar Olha nos meus olhos e começa a mamar Olha nos meus olhos e começa a mamar Me falou que era vigiagem, acha que eu vou acreditar Olha nos meus olhos e começa a mamar Olha nos meus olhos e começa a mamar E começa a mamar E começa a mamar Sempre quando vai pro baile o resumo é sentar Ela quer transar, ela quer transar Sempre quando vai pro baile o resumo é sentar É a fábrica de MCs do Paulinho, respeita nós, que nós também tem talento Eu tava no baile funk e a novinha me olhou Eu passei do lado dela, acelerando o motor E depois de alguns minutos a novinha me chamou Levei ela pra minha casa, ela mamou, mamou Elevei ela pra minha casa, ela mamou Me falou que era vigiagem, acha que eu vou acreditar Olha nos meus olhos e começa a mamar Olha nos meus olhos e começa a mamar Me falou que era vigiagem, acha que eu vou acreditar Olha nos meus olhos e começa a mamar Olha nos meus olhos e começa a mamar E começa a mamar E começa a mamar Essa mina é fora do normal Uma bunda novinha quica Com a pepeca senta no vilão, vai Uma bunda novinha quica Com a pepeca senta no vilão, vai Uma bunda novinha quica Com a pepeca senta no vilão Ela quer transar, ela quer transar Sempre quando vai pro baile o resumo é sentar Ela quer transar, ela quer transar Sempre quando vai pro baile o resumo é sentar É a fábrica de MCs do Paulinho Respeita nós, que nós também tem talento